Olha aí galera como é que tá a barragem aí do Retiro aqui ó Muita água graças a Deus Eu vou tomar banho porque passa que não é de tomar banho Faz medo de brigar né? Faz medo de Bolsonaro vir brigar, que é que é do governo Você quer dizer ninguém que mande? É que é do governo Quer dizer que um tanto de água dessa Uma bunda só vai tirar água Olha só uma Tanto d'água meu Deus E muita gente pra esses anos Oito ficou pra trás Oito uma hora ele tá lá em cima né? Será? Cadê a moto dele? Também pra chegar lá em cima é água né? É isso Quando ela tiver esborra na água tá lá embaixo Embarra subiu um plantão hein? Toma meu Deus Se ela chegar lá em cima ela tem que ir lá pra... Ai tá esticando Bora Rudiá? Bora Só vim num canto desse Vim tomar um banho hein? Olha não toma Agora você mais travou isso É porque eu tenho... Eu tô com medo do mundo Mas não tem ninguém aqui não Toma Isso que eu mais tenho não Vim a moto dos homens ali É Não é isso não? Sim É igual a nossa moto dali ó Nós somos donos Não tem mais de velho Pode mais? Não, eu vou aqui Vim a minha cabeça e o meu trabalho Bora pra entrar Bora pra entrar Bolsonaro vê E aí Bolsonaro pia? Vai tomar banho ó Eu já comemorava Porque eu tenho que aumentar Sua família pra seis cento Aumentou foi? Aumentou foi? Aumentou foi? Aumentou foi? Aumentou foi Aumentou foi Aumentou foi Olha que bela imagem cara Pode tomar ou não? Eu sei Eu sei Eu mesmo não Tem medo de água aí Doida Tem medo de água É porque Ninguém sabe o que é que tem gente Que é que mata É que cobra Algumas Tem medo de tirar ela Aumentou foi